Ô Juliano, você acredita que ainda tem gente de 2024 que ainda aperta? Não acredito não, Pedrinho, não é possível. Sabe o que tá faltando? Milhão de ofertas da Virtus Multimarcas. Por quê? Ah, Pedrinho safado. Fala da oferta pra mim. DXJ2, 2016. Por quanto? R$31,900. Show de bola, Pedrinho. É milhão de ofertas. Agora vamos de Uno. Uno Vivaço, 2012. Por quanto? R$29,900. Que isso, Pedrinho, você tá bem demais. Mas vamos encerrar com Onyx LT, dois mil e... Dezoito. Por R$56,900. Viu só? E a Virtus Multimarcas, Pedrinho, está em dois endereços. Fichero Machado, 2411. O Babita Gamargos, 1295. Vem pra Virtus. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Coxinha. Ah, você já tá sabendo, esperto. Tchau! E até a próxima!